Em Formiga, os trabalhos de combate à dengue foram intensificados pela Secretaria Municipal de Saúde. Na última sexta-feira, equipes de endemias desenvolveram um trabalho de conscientização com os moradores da região do bairro Santa Luzia, com o intuito de reforçar quais as práticas necessárias para combater a proliferação do mosquito transmissor. Já no último sábado, foi realizada uma blitz educativa na Praça Getúlio Vargas. Foram distribuídos panfletos com orientações sobre as ações que devem ser adotadas nas residências. Bem, entre essas ações estratégicas para evitar a proliferação da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga está realizando a aplicação do fumacê costal. A coordenação do setor de endemias ressalta que a utilização do fumacê pesado, aquele que é feito com o veículo, ela está sendo avaliada e aguarda a autorização da Superintendência Regional de Saúde para ser iniciada lá na cidade. Oito horas e quarenta minutos e por falar no fumacê pesado, este que é realizado em um veículo, ele começará nesta terça-feira em Pimenta. irá acontecer até sexta-feira, dia nove de fevereiro. Os períodos de aplicação serão entre as seis e as nove horas da manhã e das quatro da tarde até as nove horas da noite. Bem, durante esses horários, a Prefeitura de Pimenta ressalta que a colaboração da comunidade é crucial para garantir a eficácia da iniciativa. Por isso, é recomendado que, no momento da aplicação, portas e janelas estejam abertas para uma melhor dispersão do inseticida. É importante ressaltar que o produto utilizado não apresenta riscos à saúde humana, de acordo com a Secretaria de Saúde.